Hello cheirosos! Resenha em 5 minutos no ar e hoje é um perfume que eu também já comentei bastante com vocês aqui no canal que é o Uma Tarde na Toscana da Mahogany. Posso dizer pra vocês que ele é o meu number one ali da casa, tá? Tem outros que eu curto muito também, mas esse daqui é um perfume que eu amo muito da casa Mahogany. E aí espero muito que vocês curtam esse vídeo, então vou dar uma resenha rápida dele a respeito dele aqui. Meu Instagram tá aqui embaixo, me sigam lá, arroba Thais Pimentel oficial, me sigam lá pra ficar por dentro de tudo, tudo, tudo que tá rolando, sorteios, enfim. Olha só, gente, Uma Tarde na Toscana é um perfume que tem uma vibe toda transparente. Esse perfume aqui, ele é um dos mais, assim, digamos, top lá da casa, né, da Mahogany. Muitas pessoas que sempre, toda vez que eu posto a respeito dele, pessoas sempre comentam que curtem muito, quem não curte já testou, enfim, é um perfume muito falado esse daqui, né. E aí ele é considerado um perfume floral amadeirado, almiscarado. Então eu digo pra vocês que ele é um perfume meio que zero açúcar, assim, é um perfume realmente pra quem curte propostas de perfume mais fresco, de perfume numa pegada forte de almiscar, que tem um almiscar bem gostoso aqui. E aí na minha pele ele fica depois também um pouquinho atalcado, tá. Então ele abre com bergamota, ele tempera também na composição. A bergamota dele, logo de cara, assim, já posso dizer pra vocês que é uma bergamota que se põe presente, sabe. Então eu vou borrifar aqui na pele pra vocês terem uma ideia de borrifador, ó. O borrifador deles é um borrifador até que forte, tá, e esse perfume é um perfume pesado. Ele é um vidro, assim, todo robusto, quadrado, ó, mas numa pegada toda transparente. E ele já sai então com essa pegada bem cítrica da pera com a bergamota, a bergamota principalmente. E aí em pouco tempo eu já começo a sentir uma rosa que tem aqui também. Ele tem lírio do vale também, que é uma nota que eu gosto muito. E aí de fundo ele ganha o patchouli, que também acho bem presente aqui, um patchouli verdinho bem refrescante. Ele tem o âmbar, ele tem o almíscar, que também é uma estrelinha dessa fragrância aqui. E ele tem sândalo, que é um amadeiradinho de fundo, mas muito pouco também, tá. Então assim, gente, a construção dele é basicamente uma saída cítrica. De repente ele ganha um pouco já da presença da rosa, das flores. O almíscar já aparece desde esse momento, ele, por mais que ele esteja de fundo, ele aparece desde o início. E o almíscar fica presente até o final. Depois de um tempo eu começo a sentir ele um pouquinho atalcado na minha pele, mas é pouca coisa. E é um talco de limpeza, um talco de banho tomado. Muitas pessoas comparam ele ao Narciso Rodrigues For Her, que eu já tenho vídeo aqui no canal também. E eu super concordo, acho que realmente que se parece, tá. Por mais que lá seja menos atalcado, que seja muito mais marcante também. Porém, é um perfume que eu considero chique, elegante, ele traz uma sensação de elegância. Por mais que ele tenha a composição da rosa aqui, que acaba trazendo uma nuance floralzinha pra ele, eu acho que é um perfume compartilhável também. Acho que homens que curtem perfumes aí com almíscar, perfumes que tenham essa pegada de flor, com uma base de fundo um pouquinho amadeirada e o talquinho presente, eu acho que podem usar sem problema nenhum, tá. Um perfume que eu considero também um coringão pra usar o ano inteiro. Acho que dá pra usar no calor, dá pra usar no frio, no momento que você quiser. Em casa, é um perfume que eu curto muito usar também. Principalmente aqueles dias que eu tomo banho e tô afim de sentir um prolongamento do banho, sabe. Com um almíscar limpo, com um almíscar gostoso, com um musky que se faça presente. Ele é um perfume que me agrada muito nesse momento também. Então ele é um coringão pra mim, acho que tende a agradar também mulheres de todas as idades. Por mais que o cheirinho dele lembre uma mulher, digamos assim, um pouco mais madura, um pouco mais, digamos, com atitude, elegante também. E por ele ser zero açúcar. Esse perfume aqui, ele recebe muita crítica também por causa da fixação dele. Muitas pessoas comentam que não dura nada na pele, que dura no máximo uma hora na pele. Na minha pele, eu confesso pra vocês que a duração tem em torno de umas 3, 4 horas. Mas, às vezes, quando o clima tá ameno, ele dura mais. Ele pode chegar até 6 horas na minha pele, tá. Mas é um perfume que eu não me incomodo de reaplicar, tá, gente. Então, assim, eu acho que essa coisa de fixação varia muito de pessoa pra pessoa. Tem que testar, não tem jeito. Ele já, por ele ter essa proposta de ser um perfume, assim, mais transparente, mais banho tomado, mais limpeza, não esperem realmente que ele vai ter uma fixação grandiosa, não, tá. Já de projeção, o que eu tenho pra falar pra vocês também é no primeiro momento. Ele dá uma projetadinha e depois rente a pele mais intimista, mais ali, sabe. Você sentindo ele. Se pegar no cabelo, ele vai dar uma espalhadinha também, que você vai conseguir sentir bem também. E pra mim, não importa de reaplicar. E quando eu quero, realmente, aquela sensação de prolongamento de banho mesmo, ele super me atende. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixo os comentários de vocês aí sobre uma tarde na Toscana. Comenta aí embaixo que eu vou adorar saber. E outros da Marrogane que vocês curtem também, porque é uma casa que eu tenho curiosidade de conhecer várias outras fragrâncias ainda. e trazer aqui pra vocês, ok. Então é isso. Quem curtir, não deixa de dar aquele like. Um super beijo pra vocês. Até os próximos. Tchau, tchau.